Tem novidade no caso do aeroporto lá de Jaguaruna, você vem acompanhando essa novela com a gente aqui no SBT Meio Dia, por conta de um caminhão dos bombeiros, a Latam suspendeu os voos no aeroporto de Jaguaruna. Por conta disso, centenas de pessoas estão sem o aeroporto e precisam aí se deslocar para outras regiões aqui do estado, como por exemplo Florianópolis. Deixa eu conversar ao vivo aqui com o repórter Laércio Bottega, que volta com a gente lá do sul do estado, com esta novidade. Já tem data para os voos serem retomados aí no aeroporto de Jaguaruna, hein Laércio? Olha, Fernando, infelizmente ainda não. A única data que se tem, na verdade, é o dia 15 de junho, o mês que vem, porque a Latam deu esse comunicado há uma semana, antes mesmo até do governo do estado, ter anunciado na época a contratação dos quatro profissionais para estarem no aeroporto Humberto Guizzo Bortolos, em Jaguaruna, trabalhando no combate ao incêndio, durante os pousos e decolagens das aeronaves. Mas a expectativa do pessoal ali do aeroporto, a direção do aeroporto, é que esses voos retornem antes, já que na última sexta-feira, a unidade de combate ao incêndio do aeroporto recebeu a certificação, documento que a Latam tanto exigiu. Então agora a situação depende exclusivamente da Latam. No primeiro momento, como a gente disse, ela havia informado que os voos retornariam no dia 15 de junho. Essa é a previsão, mas deve retornar um pouquinho antes. Só que daí isso depende da Latam, se ela vai retornar antes desse prazo ou no dia 15 em diante. Eu tentei pela redação até fazer a compra de algumas passagens nos próximos dias, para ver se a Latam já tinha liberado, nos próximos dias, dá para a gente tentar fisgar aí uma possível data de retorno dos voos da Latam. Só que, infelizmente, nenhuma das tentativas nós aqui de tentar comprar uma passagem aérea foi efetuada com sucesso. Não deu. Então, ou seja, o prazo é o dia 15 de junho ou antes. Mas tudo isso vai depender da Latam e, é claro, o que ela vai definir nos próximos dias. A direção do aeroporto espera que seja um pouco antes. Até porque 250 pessoas por dia estão sendo influenciadas com a falta desses voos. Por lá está operando apenas a empresa Azul. Fernando. Que dor de cabeça, hein, Laércio? Que prejuízo para os moradores do sul do estado que precisam viajar a São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, grandes centros, e que estão sem os voos da Latam. E aí aumenta, claro, o valor da outra companhia. Não tem jeito. Obrigado, Laércio, pela informação ao vivo aqui no SBT Meio Dia.